Olá, tudo bem? Vou dar uma parciala do que eu tenho de filhotes, começar aqui com os menores, a mini, né? Mini Neter com mini Hot, tenho um filhotinho aqui praticamente de uma semana, né? Muito pequenos, então tenho uma linhada de seis aí, de dois minis. Aqui é uma crioula, daí vão dar bem grande essa aí, primeira cria, tem quatro filhotes que vão dar enorme aqui, vamos ver aí dentro. Aqui quatro filhotinhos na caixinha, vão dar bem graúdos e grandes esses aí. Aqui tem mais uma marrom, então tem em torno de sete filhotes, tem três aqui, tem mais uns lá atrás. Deve ter aqui uns vinte dias mais ou menos. Aqui mais uma marrom, também vai ter filhotes bonitos aí, ó. E tem, tem de preto aqui dentro, vamos tirar eles daqui da caixinha. Tem um pretão aqui, se é machinho, não sei, vai dar. Dos graúdos também. E aqui mais uma também, com oito filhotes, uma coelha bem já de idade, né? Quase dando um adeus aí para a criação dela. Uma das primeiras coelhas que eu tive depois da, da segunda etapa de criar coelhos. Todos já com, estou bebendo da água da Timó, deixando eles bem, bem fortes, bem saudáveis. Então, vamos lá, vamos lá.